Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speedwork Formatica Vamos rodar a vinheta, para eu tomar um gole de água eu já volto Pessoal, é o seguinte, vai aparecer do lado aí, do vídeo, esquerda ou direito O nome da playlist é onde estão sendo colocados todos os vídeos que estão sendo feitos Cujo nome da playlist é Construção da Casa do Paulo Pedreiro Estamos beirando quase 100 vídeos só nessa playlist, o canal hoje é composto com quase 3 mil vídeos Nós estamos aí caminhando para 255 mil inscritos, estou muito contente de saber o que eu faço O que nós fazemos, está levando para as pessoas de maneira geral Atingindo as pessoas, digamos assim, de maneira positiva com os nossos conhecimentos E conhecimento é aquilo que a gente tem que pegar, selecionar e aproveitar o que é melhor É como separar o joio do trigo, então você tem que pegar o que serve e o que não serve e jogar fora Isso é importante, está certo? Não adianta você ter muito conhecimento, sendo que você vai usar muito pouco daquilo que você aproveitou Então conhecimento, ele abrange o que? Abrange aquilo que você buscou, que você se informou Então é importante você assistir os vídeos, seja do meu canal, seja de outros canais E passar aquilo na peneira, ver se realmente procede, está? Só lembrando que o que eu repasso aqui é o que eu vivo no nosso dia a dia, está bom? Bom, conforme vocês vão conferir, já conferiram nessa playlist Estou construindo a nossa casa, estou aqui ainda no Bunga Rimo, está bom? E hoje eu terminei de fazer o que? De fazer toda a parte da fundação onde vai ser feita a nossa construção De futuro sobrado Estou com um projetinho que eu fiz aqui em mãos Que seria isso aqui, tá? Esses pontos pretos são as sapatas Esses pontos amarelos são vigas, são colunas auxiliares Essa aqui é uma outra situação Mas que depois, se for um momento oportuno, a gente vai fazer também Alguns tutoriais, alguns vídeos, né? Para ensinar vocês como a gente vai engastar essa ferragem futura Em cima do que já foi feito primeiro Como aqui, por exemplo Nós temos aqui sete sapatas, tá? Essa sapata aqui, ó Vocês estão vendo aqui Ela é essa sapata do projetinho do desenho Onde começa a cozinha Essa do meio Mostra para a gente, fazendo favor Essa do meio É essa aqui Essa outra é aqui Aonde Vocês podem observar no desenho aqui, ó Aqui eu vou ter um baldrome seguindo para lá Mostra para a gente Certo? Essa outra aqui Essa outra aqui É do dormitório Uma que vai no meio Tá certo? Essa outra É a parede que faz de vida com a garagem Também, se vocês observarem aqui Nós temos uma viga baldrome que vai passar aqui E vai seguir para lá E nós temos também Essa outra sapata Aqui no meio Eu até tirei ela fora um pouco do eixo Para aqui Porque aqui eu vou fazer uma emenda em cima dela Com a minha viga de 12 metros Vai vir aqui Então aqui em cima eu vou fazer um engastamento Do outro pedaço Para finalizar aqui Certo? Que é essa sapata aqui Que aqui também vai ter Uma viga baldrome que vai seguir para lá futuramente Tá certo? Então vira de frente para a gente levar Então toda essa parte Conforme vocês estão vendo aí Ela já está pronta O que nós vamos fazer agora Vai chegar para mim agora O material que é areia, cimento e pedra Para eu concretar domingo Hoje é sexta-feira Dia Dia 6 Acho que é dia 6 Dia 6 de agosto de 2021 Agora aproximadamente aí 14 horas E eu vou começar a jogar essa ferragem aqui hoje Vou jogar as minhas colunas Junto com a sapata e a viga baldrome Vou começar a amarrar ela hoje Amanhã eu termino E amanhã O que eu vou fazer? Eu vou esticar uma linha nessa divisa aqui E vou entrar com uma tábua Fora fora Até lá Para que o meu concreto Ele não passe para o vizinho E também nas sapatas Eu vou fazer o que? Fazer uma caixaria em volta delas Onde ficou um pouco mais largo Onde eu quero fazer somente a conta do concreto Para não ficar Uma sapata muito aberta E você acabar desperdiçando o concreto Depois também pessoal Uma outra situação aí Eu farei um outro vídeo Onde eu vou mostrar para vocês aqui Quanto 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 que eu cobraria Para fazer esse trabalho aqui O que que entrou aqui? Entrou a abertura da vala Entrou a abertura Das sapatas né Entrou a abertura Das blocas Corte, dobra e montagem Toda a ferragem Tá certo? Então esse trabalho Quando for o momento oportuno Eu falei em outro vídeo Onde eu quero mostrar para vocês Tá? Quanto ficou esse tipo de trabalho Se eu fosse cobrar Tá joia? Bom Basicamente é o seguinte É isso Então aqui já está pronto Para a gente poder fazer A colocação da nossa ferragem Pode me acompanhar Eu sei que muitas pessoas Podem falar assim Nossa mas não ficou muito próximo Para começar A sapata uma da outra Realmente pessoal Eu como falo Eu estou construído para mim Mas independente de ser para mim ou não A minha construção Tá? Eu sou um cara meio que exagerado Certo? Polo Quanto ficou essas blocas aqui Polo Todas elas São sete blocas Com três metros cada uma Já estou com as ferragens Tudo pronto Inclusive vocês acompanharam No canal aí Eu apresentando toda a ferragem Inclusive as vigas Baldrames Né? É uma viga montada Com doze metros Sem cortar o ferro A barra de doze metros Uma outra com três metros e meio E mais sete colunas Que vão entrar aqui E mais sete sapatas Onde eu montei tudo aqui na obra Beleza? Inclusive vocês estão vendo Um barraquinho de fundo aí É onde eu estou ficando por esses dias Para olhar esse material Tá? Porque não é barato Ali eu tenho quase dois mil reais Só de ferro Fora os materiais que vão chegar para a gente Como alhecimento de pedra Não é ferro? E alhecimento de pedra é arame Então eu tenho aqui Todas as sapatas abertas Tá? E vou montá-las hoje Pode ficar de frente Para a gente finalizar o vídeo Fazendo favor Eu vou Pode abrir um pouco mais E mostrar um pouco para o pessoal Assim, tá vendo? E hoje eu vou finalizar Entre hoje e amanhã Finalizar toda essa parte Para que no domingo Tá? Eu quero concretar isso daqui Depois também vou Se for o caso Também vou disponibilizar para vocês Aí quanto foi que eu gastei Para fazer a concretagem Dessas sete sapatas Sessenta por sessenta As minhas brocas Elas tem Três metros de profundidade Por Por vinte Né? Por vinte de diâmetro Certo? Eu iria trabalhar com uma Uma mais larga Por essa razão que eu aproveitei E trabalhei com mais sapatas Né? Até para auxiliar Nessa parte Onde eu Não preciso trabalhar Com uma broca tão larga assim Beleza? E as minhas colunas Eu vou trabalhar tudo com quatro ferros Somente a minha viga baldame Que eu utilizei seis ferros Tá? Estou utilizando o ferro da GVB É um ferro que eu também tenho Outro vídeo no canal Onde eu fiz a comparação Tá? São três marcas que eu utilizei Que eu acabei mostrando Vocês são a Belgo A Gerdau E a GVB GVB e Gerdau Praticamente é o mesmo ferro Tá certo? Consegui por um preço mais acessível Aqui próximo Onde eu vou morar Tá certo? Então é isso aí gente Então agora nós vamos Começar a pôr essa ferragem Agora e começar a travar Todas elas Depois eu voltarei Tá? Assim que eu finalizar tudo Eu vou mostrar para vocês aqui Essa parte prontinha Para receber o concreto Viu? É importante que Esse trabalho Pessoal Seja feito em uma vala Aonde a mesma Esteja nivelada Eu sei que muitas pessoas Por aí Fazem as valas Eles não tomam cuidado De nivelar ela Então Essa vala tem que estar Niveladinha Tá certo? Como se fosse um contrapiso Ou seja Uma base Um chão Compactado E também A cama da sapata Tem que estar alinhada Devidamente Alinhada Porque assim Todo esse peso Futuramente Que vai jogar em cima Aqui Tem que estar em cima De um solo Bom E em cima de uma ferragem Que de fato Vem aí suportar esse peso Depois eu farei Um outro vídeo também Como que a gente faz Para a gente poder Uma vez que Eu não vou poder Engastar minha ferragem Mais embaixo A minha ferragem Ela vai engastar Aqui na sapata Porém As futuras construções Para frente aqui Eu vou ter que trabalhar Por cima da sapata Depois eu farei também Em outro vídeo Onde eu vou explicar Para vocês Como que a gente faz Esse trabalho aí Aqui eu vou concretar tudo Deixar tudo belezinha E futuramente Quando eu construir para frente Vou ensinar para vocês Como a gente faz aí Tá? Esse engastamento Da vida fica valdrame Beleza? Por essa razão Que eu sempre falo Se você vai construir Ou se você Preteve contratar Um profissional Tome cuidado Viu? Se você quer assistir vídeo Se você quer aprender Eu sempre falo O céu é o limite Vai depender de você Tá certo? Se você tem dúvidas Se você tem alguma Sugestão Fique à vontade Entre em contato com a gente Que assim for possível Eu darei um feedback Para a gente poder Tocar uma ideia E ver o que é melhor Para ambas essas partes Porque apesar de Eu estar aqui Repassando meus conhecimentos Eu também não deixo De buscá-los diariamente Beleza? Por essa razão Que eu sou um camarada Comprometido que eu faço Valeu? Então vou ficando por aqui Espero que esse vídeo Como muitos outros Tenha levado para vocês Informações que eu tenho certeza Absoluta Que vai lhe ajudar No seu dia a dia Tá bom? Se você chegou agora Se inscreva Ativa o sininho Que eu tenho certeza Que você vai receber Coisas bacanas diárias Para você colocar No seu dia a dia E compartilhe os vídeos Nas redes sociais Com seus amigos Que eu tenho certeza Nos grupos de whatsapp Que vai ajudar quem precisa Valeu gente Fui um abraço E até os nossos próximos vídeos Tchau, tchau